Galera, esse aqui é o Oukitel RT6, um tablet da Oukitel que traz um preço bem legal, com promoção você pode comprá-lo aí na faixa dos R$1.100 com cupom de desconto E esse tablet traz uma tela de 10,1 polegadas, resolução Full HD, vem com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento Mas a principal característica dele está aqui, olha só, ele é um tablet bastante resistente, vem com proteção IP68, IP69K e certificação militar STD810H E dá pra fazer isso com esse tablet, algo que não é muito comum, ele também tem resistência a quedas, pode cair de uma altura de até 1,5m e ainda assim ele vai sobreviver E também, além de ser mergulhado até 1,5m d'água por 30 minutos, sem sofrer danos, ele também pode sofrer a pressão de jatos de água Você pode jogar nenhum jato d'água nele, ainda assim ele não vai sofrer danos Tá aqui, ele é pesado, tá? É um tablet resistente, mas também pesado, vem com uma bateria de 20.000 mAh e tá saindo na faixa dos R$1.100